Ela é tão gostosa como Cupcake, rebola na bunda como a Blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um Playstation, pode jogar droga no Double Cup, porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope, ela tá gemendo muito e diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte. Somos é uma conversa, vai! Somos é uma rima completa, eu nem falo da vida, falo da minha própria partida, da partida e da ida, então entenda que isso é mais do que a própria consideração de dois pretos que aqui estão com os pés no chão, mas hoje eu quero só voar pro céu, falo de bagunça e preto voando e é diferente de suco motel. E diferente de suco motel, cê tá ligado meu mano, rimando não vai pro céu até porque, mano, eu tô caminhando com a mente e aquela fita, pé no chão e mente consciente, sempre voando mais do que a nada, cê tá ligado que agora cê vai dançar pra facada, cê falou que errou o dedo, na verdade cê não acusa, vem contar o dedo errado que eu corto igual me acusa. Então o corte igual me acusa com certeza no combate, mas não esquece que tem vários batabontos igual o Musashi, pode até tentar cortar o dedo na parada, só que pra mim é diferente, essa sua rima vale nada. Não vale nada, cê sabe, cê fala até de Musashi, o mando na quebrada querendo se achar como o Musashi, aí sem maldade eu chego aqui sem carro, minha rima não precisa ter valor, tem valor pra mim, valor interior. Valor interior, com certeza, então entenda essa parada, salve Bob, interior de ilusão até virar sincala. Tá tranquilo, cidade de São Paulo na batida, então respeita os interioranos, Ribeirão Freixo, minha casa, minha vida. Minha casa, sua vida, vai só que tá querendo dar isso, que adianta ser no interior, que sua rima não vale. Aí, sem maldade eu vou seguindo aqui da pé, te passo de fim da manhã, gaba até não tá batendo. Com certeza, pode até tentar bater nessa parada, mas cê vai tentar bater, só que não vai arrumar nada, que eu sei que essa caminhada pra mim é destrutiva, igual quando você sentou o pé da sazinha da sua vida. Mas você é gordão, sua rima é um traste, depois que venceu a pálvora trouxa, fazer força é paga em gasto. Aí, o Benete Ferro, muito menos dois, vai vendo que eu te quebro e tu não deixo pra depois. Go, 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 go! Primeiro round, certo, semifinal, Zulusão atacou, Yungui respondeu. Então, bora pra votação, galera, bora, bora. Chama que chama. Vem, Yungui, terminou a conversa, ok? Vamos que vamos! Vem geral, 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 vem! Woo, 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 woo! Vocês têm amado essa cultura de fazer improvisação, grita ele, não, ele, não! Quem ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip, rock, hip, rock! Tamo falando até no interior, seu vacilão, cê não é jogador bom, nem se cê pisar no campo do Jordão. Aê, tô da Adidas, vou até amanhã, eu tô de Adidas, corto a nag, então é o campo do Jordão. Aê, sem maldade eu chego no beat, fazendo a minha lá rima, assim, sem a limite, eu tô no tom. Sabe por que, mano, você vai apanhar pra mim, porque o beat diz a verdade, você não é bom, bom. Só que você esqueceu de um, então cê tá tranquilo, né, suave, tá nem não. Essa aqui é a batida, não sou bom pra você, mas eu sou bom pros MC que entendem que a rima é sem clichê. E não é igual você, essa é a verdade da vida, pode falar do que quiser, que essa é a minha partida. Ficou tranquilo, lendo a mesma caminhada, só pode voltar pra pé pro Jordão, nem volta pra casa. Suave, você não volta pra casa, tem maldade, achou que tá voando, eu corto a ata. Tem maldade, camarada, não é relevante, se não é clichê, então explica todas as aldeias no seu instante. Ah, todas as aldeias na minha instante, significa um progresso de vida e um abraço no 90. E é uma coisa que você tem duas, eu chorei pela sua vitória, então relembra lá de me escorrendo a lenda. Aê, eu relembro lá de me escorrendo, mas só que na batalha com certeza cê me irrita. Não tô desmerecendo esse belo momento, até porque eu sou sincero, então verdade seja dita. Então verdade seja dita, esse momento agora, então com certeza eu tô pelos meus. É fácil desmerecer as batalhas que eu tenho, mas difícil é reconhecer quando choram pelo momento que é o seu. Eu chorei por você também, me emocionei, até porque somos pretos, cada menino é um rei. Mas eu tô te dando um conselho agora no fim, eu não tô te desmerecendo, eu tô dizendo que você evolui. Então eu tô evoluindo, com certeza não erra, e agora eu lembrei que você ia cortar minhas asas. Só que uma bagulho aqui você não espera, a evolução aqui é foda, eu sou uma quimera na casa. Tá maluco papai, segundo round cabuloso, ok? Parabéns aos dois MCs, mano. O Palma tá pegando... Pô, literalmente deve tá calor pra beber ela aqui hoje. Mas é isso, mano. Passa uma agulha pra nós, tem que ter uma gargulha pra trás. E aí, galerinha, votação valendo, participem, hein? Agulha pra lá, água 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 pra lá. E aí, um breve informações. E aí? Aí quando eu ia pra casa também tinha cara com a gente apertando a cabeça. Quem derrubou o leão pra você? Eu. Zulusão é terceiro round na casa? Terceiro round! Zulusão começa a... Olha aqui, ó, o pé do NK, hein? Vem, NK. Fiz a mesma. Eu joguei uma, ele jogou dois, eu pedi. Dança extra, né? Colo, né? Colo, né? Cara, é. Tô pra mim, galera. Pera aí, rapidão. Ah! Zulusão começa! Deixa eu puxar um grito. Pode mexer. Pode mexer. Nike, bolo, Juliette, mata-se cara no track. Oi! Mata-se cara no track. Nike, bolo, Juliette, mata-se cara no track. Mata-se cara no track. Isso não, fico. Deixa quieto nessa cena, se arruma o programa. Você pode até tentar fazer o freestyle e você não arruma nada. Você pediu minha evolução, mas eu tava rimando com o tuluzão. Então você sabe que eu tava rimando de pente para o esquerdo. E eu tava fazendo outros filmes em casa. Tá ligado, né, meu mano? Rimando agora, então me oferece. Contudo tudo quando estou no espelho. Eu aprendi na rua, rimando com as lenda. Sem maldade, camarada. Rimando agora, você nem inimigo. Eu botei o tempo com os caras. Não olhava pra mim. É onde todo mundo quer foto comigo. Quem for ver com você? Joga já disse, olha a mãe. Com certeza, tem que entender. Isso é um progresso de caminhada. Mas antes de te olhar para os outros, eu tive que ter um exemplo do coposuluzão. Dizendo, você consegue. Tudo isso eu aprendi em casa. Você aprendi em casa de novo. Você sabe, rimando agora, então verme. Você é o Vinicius, tanto ilusão. Você aprende assim, eu aprendi com o Guilherme. Você tem idade de camarada. Rimando agora, isso é bambada. Fala de Joga. É o tipo do cara que deve comer um burger de garfo e faca. Você é louco, Jão. Olha o meu tamanho. Com certeza, você tá ligado o repercute. Olha só a diferença. Eu sou o tipo de MC que funda até rap burger. Porque eu uno o rap junto com o tipo de lanche. E agora você é o tipo de MC que não entende, tipo, pensa em avalanche. Mas olha só, né, mano. E, mano, essa aqui é a verdade. Você leva o rap só o patamar da obesidade. Eu levo o meu rap só a matéria de maturidade. Eu quero fazer o meu rap sem estudado. Mas não adianta o seu conteúdo. É muito fraco. Diz que eu sou saturado. Tem uma brinquirinha de rap na Paulista, onde tem vários segmentos e cola. Só que os pretos grumel, os pretos que quando manda a rima, desenrola. Agora não é obesidade. Você tem que entender em torralela. É porque eu tive que ir no lugar de boy pra poder colocar os que tem da pavela. Eu também coloquei de pavela. Esse é que é o problema. Olha o nacional, olha o WM. Olha eu, zona leste na cena. Tem uma idade de camarada. Vai vendo que rimar não adorava. Mas tem boy desde dois mil e pouco na cena. Só agora que for a olhar pra nós. Tá atacado. Vamos aí, pessoal. A satisfação, somos poucos, mas somos loucos. Essa era a minha frase na quarta série, na minha camiseta de escola. Só os loucos sabem. Mano, toda escola tinha essa frasezinha. Minhas camisetas, mano. E aí, família? Votação no ar. Você participe, por favor, mano. Chega com nós, ok, mano? Só clica aí, ó. No modo superior do seu chat. Vai abrir uma enquete. Claro. Por dois votos do Lucião Finalista. Demais, demais. Aí, quebradinha. Por dois votos, o N.C. passou de fase. Eu vi acontecer uma parada lá na Batalha do Yoda, com 25 mil pessoas votando. E deu a diferença de um voto, mano. Então, espera aí, velho. Foi 12 votos. Foi diferente. 12? Esse foi 12. Então, mano, lá foi. Então, velho. Palmeira do. De verdade. Olha só, não, não mexe comigo que eu não ando só por aí. Eu tô sempre amado com minha mob inteira. Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir. Começou e agora eu só paro na segunda-feira. Olha só.